Ondé, a Câmara registrou em 2022 o ano mais produtivo da última década. Nós tivemos várias aprovações, algumas em tempo recorde. Ou seja, será que foram as eleições mesmo que atrapalharam ou faltou interesse? Parece que Brasília vive descolada da realidade, que é uma inversão de prioridades, porque isso realmente era muito importante. É, teve um monte de coisa aprovada, inclusive para a eleição, né? Orçamento secreto, olha tudo. Para distribuir dinheiro, para irrigar, corrupção e sem dúvida. Há uma questão de fundo, que é um problema já identificado na democracia americana, no século XIX, olha só quanto tempo, de que os representantes tendem a esquecer os representados. E, inclusive, uma das formas de evitar isso seria impedir a reeleição. Então, no Brasil, isso é um caso clássico. Os políticos brasileiros trabalham para eles, são uma classe... Quer dizer, claro que tem exceções, mas o sistema trabalha para eles. E esse exemplo aí desse projeto, eu insisto, infelizmente, eu acho que não vão fazer nada, ano que vem vai continuar acontecendo isso. Agora, pode ser que esse projeto ande, que seria importante, eu me refiro aos 26 bilhões, mas ele não foi aprovado porque ele simplesmente não é importante. Por que ele não é importante? Porque a vida das pessoas, ela é barata. Ninguém está nem aí para isso no Estado, quase ninguém, nem todo mundo, quase ninguém. Géser, você acredita que agora Arthur Lira vai dar celeridade a esse projeto? Olha, eu compartilho do pessimismo do Pondé em relação à velocidade com que os políticos reagem aos reais problemas. Então, quando é momentoso, agora o país inteiro está discutindo essa tragédia, é possível que o projeto seja aprovado. Mas eu acho que, na essência, o problema é que as grandes questões nacionais não estão no centro da preocupação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Esse é o grande problema, que a sociedade precisa realmente exigir que isso aconteça. Nós vimos aqui, por exemplo, a questão do fundo de grandes desastres, que está muito associado a um seguro para mudança climática. Não é trivial conceber um bom seguro para mudança climática, precisa uma subvenção estatal, precisa também trazer o setor privado, portanto, precisa ser algo bem feito para ter dinheiro. Senão, não adianta. Um fundo que é sem fundo não funciona. Há também, só para dar um exemplo aqui para os espectadores e aqui para compartilhar com vocês. Os portos brasileiros estão sujeitos a tempestades, a elevação do nível do mar, uma série de fenômenos de extremos climáticos. Não há seguro para mudança climática em nenhum porto brasileiro. É só um exemplo como nós precisamos desenvolver. Eu voltaria a uma questão que eu fiz para o governador. A questão de proteger o pequeno empresário, a pequena e média empresa com seguro. O mercado de seguro é muito pouco desenvolvido no Brasil. Isso dá para desenvolver. Essa agenda, que é fundamental, infelizmente é esquecida em Brasília, cabe a nós.